O Beraba tem A batalha milagrosa, o Beraba tem, tem sim senhor, o que que o Beraba tem, o Beraba tem amor. A sua universidade forma grande medicina, vivam Chico Xavier, cidade sete colinas. O Beraba tem, tem sim senhor, o que que o Beraba tem, o Beraba tem amor. O Beraba é uma cidade famosa no mundo inteiro, a terra do Boisemur, E dos grandes fazendeiros, o Beraba tem, tem sim senhor, o que que o Beraba tem, o Beraba tem amor. Maior centro estudantil, naquele estado mineiro, Santos fez é tradição, no dia 6 de janeiro. O Beraba tem, tem sim senhor, o que que o Beraba tem, o Beraba tem amor. O Beraba tem, tem sim senhor, o que que o Beraba tem, o Beraba tem amor.